oi se inscreva no canal renecrodilo e entre no nosso discórdia e aí 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 o cara só jogou o hook aleatoriamente deu certo velho cara literalmente jogou o que Eu confundi, eu confundi, eu confundi as coisas. Eu confundi as coisas. Eu confundi as coisas. Se você matar ainda, é mais nojento ainda, velho. Olha o item dele, aquele item novo. Ai, mano, fodeu. Mas a Tresana mata ele, então, mano. X-Zal deve estar aqui, tá? Ah! Ah! Tadinho do X-Zal. Ai, meu Deus, ele vai embora. Olha o vídeo aqui agora. Nossa, que cara muito bom de Lee Sin. Vocês viram esse cara jogando, velho? Hum, devagar. É... É... É mono, põe mono, põe mono. Mono champion, mono champion, mono champion, cara. Caralho. Mas aí, você tomou tudo, Milão. Não consegue de verdade. Ah... Não fez isso. Por que não? Ah, qual foi? Se eu matar ele, clipe. Isso foi muito lindo. Não, não. Isso aqui foi... Foi nice. Mano, nossa, eu não quero mais ganhar esse jogo aqui não, velho. Pô, eu também tô bem suave, hein. Não, não. Ai, meu Deus, esse GP jogando. Nossa, cara. Ele não flashou, não? Flashou, flashou. Não, não. Ela soltou. Joga aí, joga aí. Eita. BR, isso aí, não? Ah! Agora ela não escapa, não, viu, rapaziada? Escapa dessa que eu quero ver. Vai, vai, vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Carinha, esse menino... Esse animal, mano, tá tudo bom da porra. Ele sabe jogar sozinho, rapaziada. Oh, eu tô tão orgulhoso. Por que que só eu que tô caindo, tá ligado? Mano, olha essa porra, velho. A gente ganhou o jogo! A daqui eu não tenho como salvar o Graves, não, velho. Mais um hit, eu não morro. Falei? Essa aqui foi bem no limite, também no limite não. Então é o sabis de todos. Oxi! Dá pra pular? Não. Vai, trouxa. Oh, você está morto! É? Não desiste não, desiste não. Ah cara, meu deus, esse cara me beitou velho, o cara, ah mano. Tô aí, tô aí, tô aí, tô aí. Não, tem que pegar, tem que pegar a guerreira mano. Que que é isso cara, o Rengar tá pulando como se não tivesse amanhã. Para de pular cara. Ah, o boneco do cara simplesmente pula e é isso. Vamos fazer no Baron. Daqui a pouco eu leio tudo aqui rapaziada, deixa eu só perder o smite no Baron aqui. Caralho, o Berg arregou hein mano. Se fosse o chaveirinho, matava todo mundo hein cara. Caralho, ele é muito bom. Caralho, acho que ele matou todo mundo. Mano! 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 Só que ele é viola e sim véi! Opa! Tem um tutorial né galera, tinha esquecido véi. Tutorial de como deixar o LoL em inglês? Não. Salve, salve galera! Salve, salve galerinha! Bom dia! O que que ele tá falando é o João? E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a trocar a língua do LoL. Tchau! 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 Tá onde? Eu tô... quadrado aqui mano. Tô no mercado. Eu sou frio talkers.